Fomos sequestrados, colocados dentro de ônibus, dentro do qual ficamos cinco horas, as mulheres de idade se urinando, porque não tinha banheiro. Agora nos trouxeram aqui para um quartel, nos revistaram e agora nos jogaram dentro de um estádio. O que vão fazer, não sei. Provavelmente triagem, essas coisas. Mas esse é o Brasil que nos espera. É um Brasil triste e um Brasil de ditadura. Uma senhora passando mal. Estamos aqui dentro da sede da Polícia Federal. Dessas quatro da tarde, ninguém forneceu almoço para nós, nem lanche, nada. Estamos, tipo, empurralados. Reféns é a palavra. Desde as sete horas também é a hora que avisaram que era para nós se dirigir lá ao fundo do quartel que teríamos ônibus nos esperando. Amém, tá bom. Estamos aqui. Sem comida, sem água, sem banheiro. E nós estávamos, umas oito horas da manhã, umas oito e meia, até as duas e meia da tarde, dentro de um ônibus, de ir em pé, cheio de gente. As nossas malas, tudo. Nós estamos tudo, tudo, tipo mendinho, sendo humilhados. Dia nove de janeiro de 2022. Sem comida, sem água. Então, todos os teres não sabem nem o que fazem com a gente. Nós estamos sendo humilhados aqui, ó. Todo mundo com bagagem. Todo mundo com bagagem, gente de idade. Olha, o povo não cabe mais no ginásio. A fila faz a volta. O que eles querem fazer de nós? Quem está em casa aí, ó, sai para a rua. Sai para a rua, vamos parar o Brasil. Nós temos que parar o Brasil, porque desse jeito assim não dá. Nós temos que ser presos aqui. Amigo. Amigo. Amigo.